Você falou do Focalizando, né? Você falou sobre essa falta de criatividade também na TV. Quando você pega ali o Léo Dias e uma Cariocha, que são pessoas muito performáticas, muito caricatas, você bota a Cariocha que, pô, saiu recém-cancelada no reality show, foi meme desde os primórdios da internet, Firmete Viraliza, mas é uma ousadia de você botar uma pessoa ali que não tem a princípio, agora já tem, uma aceitação do público, que você não sabe o que vai mandar ao vivo, que do nada ela tá montada em cima do personal da Graciana, desse dia ela tá falando da Xuxa, e você bota aquela mulher ao vivo cinco dias da semana e, tipo, vamos ver o que acontece. Você acha que essa ousadia que falta nas emissoras está sobrando na SBT, de bancar uma Cariocha e o Léo Dias ao vivo todo dia? É, na verdade, a Cariocha não foi uma aposta do nada, ela apareceu um dia, deu certo, foi outro, foi outro, foi... Depois de quatro meses foi contratado. Opa, temos um apresentador aqui, mas acho que falta, sim, falta ousadia, falta programação infantil, faltam novos formatos, falta o que tinha na TV dos anos 80. O jogo de cintura ali, né, de ir testando e colocando e mudando, que era um negócio que o SBT era muito criticado por mudar demais, né, e acho que durante um tempo ficou sem mudar nada, ficou meio estagnado, e agora acho que ele tá pagando um preço por isso, mas eu acho ótimo, pela primeira vez em muito tempo, a gente ter coisa nova da SBT pra comentar. Eu, depois do sábado, eu fiquei, eu vi o jogo da Champions League, daí esqueci de tirar da SBT também, e comecei a ver o circo do Tiru. Cara, é muito bom, cara. É o... eu assistindo, até tenho que escrever isso depois, ele é o ideal de TV de qualidade do Faustão, porque tem ali o popular e tem o espetáculo, porque tem os artistas de circo, fazem os negócios lá, daí tem os jurados e tal, é um programa clássico, assim. O Tiru Lipa ainda é um apresentador que, né, tal qual o Rafa Kalimann, vai ganhar ainda alguma, né, envergadura maior e tal, eu acho ele meio inseguro ali, mas enquanto programa, é aquele programa que eu acho até surpreendente a audiência dele, que acho que tá bem boa, tá, né, é uma das coisas que estão dando certo ali no SBT, porque é um programa clássico, e daí tu pensa naquilo, né, pô, tá, falta ideia nova, concordo, mas acho que falta também a ideia básica, bem feita, com consistência e com pessoas legais. Sim. Se tu for focalizando que quase acaba, né, a cada dois meses, né, e tem uns problemas de audiência que acho que agora tá um pouco mais estabilizado, mas, pô, a diferença ali é o elenco que foi montado. Então, um programa como o do Tiru, com o elenco certo, também é bom, sabe? A gente falou sobre isso do Fofocalizando quase acabar, o Léo já teve aqui e falou, e acho que também já teve isso publicamente, de que ele não acaba, porque agora acho que Léo tá voltando na audiência, mas que ele não acaba por ser um desejo do Silvio Santos, por ter sido um programa criado por ele, o nome ser dele, e ele falar, isso aqui tem que ter porque é SBT. Nesse tanto de decisões que a gente tem agora, de vir Virgínia, ver o Lucas Neto, Tirulipa, vai estrear também do Lucas Guimarães, aí tem o Chega Mais e tal, alguma coisa hoje ainda passa pelo aval do Silvio Santos, ou você acha que, assim, qualquer decisão hoje ele já tá totalmente fora? Eu acho que passa, eu acho que ele não toma decisão, mas as filhas pedem a bênção. Ele sabe quem é a Virgínia hoje. Ele é, as filhas conversam com ele, eu acho que elas têm essa... Elas têm um... Eu já conversei algumas vezes com a Daniela Beirut, que é a vice-presidente, a CEO, e elas têm um respeito muito grande, não só pelo Silvio Santos como pai, mas como artista, como empresário, como diretor de programação anárquico. Então, elas pedem a bênção dele, sim. Agora, ele não mete mais o bedelho na grade, ele não pega mais o telefone e liga pra alguém e fala, tira esse programa das 4h30 e bota as 2h30, como ele fazia até algum tempo atrás. E nessa de entrar uma galera nova, a gente também foi perdendo algumas figuras, né? Acho que da SBT o que mais chamou a atenção foi a Eliana e a Cristina Rocha, que eram pessoas ali de... Tanto começaram ali, depois teve essa volta das duas. São perdas, assim, já esperadas? Tipo, tá, talvez não coubesse nessa reformulação, ou o SBT vacila em deixar uma Eliana embora, por exemplo? Eu acho que no caso da Eliana, o SBT perde, sim. Ela é um grande ativo, ela é uma apresentadora... consolidada, que vende, que tem público, que trabalha pra caramba, que bota a mão na massa, que se envolve com o produto que ela apresenta. Eu acho que ela, o SBT perdeu, e eu acho que perdeu as questões de bastidores ali, conflito com as filhas... Tem, tem, tem. Ah, tem uns vídeos, né? Tem o Silvio Santos provocando a Patrícia. Aquilo lá não é só encenação, sabe? Ela reage de uma forma, assim, muito enciumada. Aquilo lá, pra mim, ela não é tão boa atriz dessa forma, não. A Patrícia? A Patrícia. Vem de algum lugar. É, ela realmente existe ali um incômodo, eu acho que a Eliana percebeu isso, que acabou a era Silvio Santos, que o Silvio Santos era quem bancava ela, e o acordo que ela teve foi com o Silvio Santos, foi ele que a contratou. Teve até um momento lá atrás, acho que em 2017, que se cogitou tirar ela do domingo, dar o domingo pra Patrícia, dar o horário dela pra Patrícia, e ela ir pra terça-feira, como se fosse uma hebe. Ou seja, ela já vem sendo, se sentindo ameaçada há um bom tempo. E nos últimos anos, ela foi se aproximando da Globo, foi... Com a esperança. É, foi criando um... Foi se... Fazendo uma mudança de imagem, tirando aquela imagem de SBT e... Se aproximando cada vez mais da Globo. E eu acho que, em que pese a Record também a quer, fez uma proposta forte pra ela. Rolou essa proposta? Rolou, rolou. Pra domingo, pra sábado, pra... Acho que pro domingo. Pro domingo, o horário do Faro. O horário dela mesmo, né? E rolou, eram... Me falaram até em quanto seria a grana, seria um milhão de salário pra ela e mais um milhão de produção. Uma milhazinha no mês, tá? Mais que o... E o Fagundes todo dia. E o Fagundes... Olha aí, o Fagundão 10 pau. É. E, mas assim, teve essa proposta de Record e... Assim, Globo já tem muita notícia, né? De que ela vai substituindo a Maria Braga, que ela ia fazer uma versão do Saia Justa, que ela ia pro The Masked, que tinha no lugar da Ivete Sangalo, que ia ter um novo video show. Esse lugar que ela vai, já tá decidido? E você já sabe o que que é? Não? Se tá decidido, a gente não sabe. Se é Globo Record, não sabe também. Assim, a Globo, na verdade, ela não vai pro lugar da Ana Maria Braga. A Globo a ver como uma futura Ana Maria Braga. Um nome que, daqui a 10 anos, teria um programa diário, matinal, vespertino. Mas eu acho que no momento, o que tem pra ela mesma, é Saia Justa e Masked Singer, né? No ano que vem. Então, você acha que entre... E assim, imagino que pelo que a gente falou aqui, a grana seria muito menor, né? Na Globo. Embora, talvez, seja até uma vontade, putz, é uma emissora que ela não passou ainda, né? Já fez muita coisa na SPT, muita coisa na Record. Mas você acha que esse caminho, assim, tende, então, ela ir mais pra ser mais Globo do que Record? Olha, se ela pensar em grana, eu acho que ela vai pra Record. Se ela pensar em grana mais lá na frente, ela vai pra Globo. Porque Saia Justa, ela não vai ganhar nem o que ela ganha, nem o cachê dela, sei lá, um dia no SVT. Acho que Saia Justa é aquela transição, tipo o que foi, Sabrina, né? Saia da Record, vem pro Saia Justa primeiro, fala com esse público aqui. A grande questão é a transição pra onde, né? Porque eu acho que uma das questões com a Sabrina, por exemplo, é... A Globo tem hoje alguns apresentadores lá que não estão sendo muito aproveitados de fato, né? Acho que a Sabrina é o exemplo que as pessoas mais lembram. Mas que estão lá, né? E acho que isso, de alguma maneira, pode não ganhar diretamente ali daquele salário ou do merchan do programa que estaria apresentando, mas que valoriza a imagem, faz outro tipo de campanha publicitária. Que acho que é um... qualifica de alguma maneira, em alguns casos, né? Eu tenho curiosidade pra entender o que a Eliana faria na Globo, na TV a cabo ou na internet. E acho curiosa essa possibilidade, até essa conexão dela com a Ana Maria Braga, assim. Porque acho que são perfis tão diferentes, assim, né? A gente não... eu não sei uma opinião da Eliana sobre nada. É, então, também. Eu não sei qual é a personalidade da Eliana. Ela lá é uma condutora, assim, né? Ela, ó, tá acontecendo isso, vai acontecer aquilo. Agora é isso. Mas qual é a... Eu sei que ela tem uma risada específica. Qual é a personalidade da Eliana? Ela tá há 30 anos na TV? Eu não sei. A do Mion, eu sei, da Sabrina, do Hulk. Então, acho que até isso é interessante, assim, porque ela, inevitável, se é saia justa, ela vai se expor de um jeito que a gente não conhece ela hoje, né? Aquele programa dela do SBT, que sempre fez muito sucesso e tal, pô, sempre foi muito compartimentadozinha, assim, né? Ela é engraçada, ela tem as coisas ali e tal, mas é um negócio muito coreografado. Ter a opinião, o pensamento vivo da Eliana agora no saia justa, eu fico curioso. Você acha que ela tem cara de Globo? É, tem, acho que... Pô, tinha uma... A gente pensava muito nisso da Globo uns 15 anos atrás, assim, né? Da galera que, sei lá, a vibe Wolf Maia, né? Sim. Acho que isso mudou muito e acho que, que bom, assim, eu acho ótimo, acho legal. Tchau, tchau.